Olá, estamos Estamos com você mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus E louvamos ao Senhor pela tua vida, pela tua audiência e pelo teu amor à Palavra também Porque se você está aqui ligado conosco, é porque você ama Deus e ama também a sua Palavra Nós vamos hoje ministrar um tema em resposta a muitas pessoas que tem ligado, que tem comentado Que tem colocado para nós, através das redes sociais, um tema E em resposta a essas pessoas, hoje nós estaremos falando sobre o perdão A importância dele na nossa vida Como nós podemos viver sem mágoas Como nós podemos viver vidas vitoriosas Como podemos viver vidas santificadas A importância do perdão é primordial E é sobre isso que nós vamos hoje tratar aqui neste ministério Falando sobre o perdão E eu sei que neste momento muitas pessoas têm lutas Têm dificuldades Têm assim um bloqueio Têm assim travado uma grande guerra interior Em questão de não conseguir e não poder perdoar Mas é bíblico e hoje Deus, aquele que te ama Te capacita e te fortalece a fazer aquilo que você acha que você não pode Ele vai lhe ajudar, lhe fortalecer, capacitar a exercer o perdão Nós louvamos a Deus hoje por todos que estão junto conosco E hoje eu quero agradecer na pessoa da Nelly Que é a proprietária da Nelly Modas E você pode ver hoje que eu estou vestida Nós temos uma parceria com a Nelly Modas Que me veste E nós agradecemos a Deus por essa parceria Se você quer conhecer um pouco mais sobre a loja da Nelly Ou a Nelly Modas Você vai encontrar Está aqui em Manaus No bairro do Japiim 1 É rua 35 O número é 747 747 no Japiim Se você conhece ali o Japiim 1 Você conhece onde a força construtiva Pois é, do outro lado da rua Tem uma rua que entra e é bem ali Você poderá também ligar para a Nelly Para você saber direitinho Marcar um momento ali para ela mostrar para você O que ela tem De roupas muito lindas Para eu te oferecer O telefone de contato da Nelly Modas Está aí na tua tela É 9136-382 Código aqui de Manaus 92 Dígito 9 9136-382 Agradecemos e querendo nesse momento Enviar um abraço a Nelly Um abraço querida Deus te abençoe Por essa tão preciosa Parceria que temos com você E quero também mandar um abraço A nossa amiga adoradora Adriane Que é uma levita adoradora do Senhor Que está ligada conosco nesta manhã E abraçar todos os nossos telespectadores Que estão conosco Vamos a Deus pela igreja evangélica Assembleia de Deus do Amazonas Uma igreja atuante Uma igreja que é missionária Porque ela envia Sabe, missões, missionários Mas uma igreja de visão também Liderada pelo nosso pastor Jonatas Câmara Uma igreja abençoadora Você vai conhecer um pouco mais Sobre a Iadã Aí você vai entrar nesse site Que está na tua tela E você vai poder conhecer um pouco mais Através do site Que está aí À tua disposição Louvamos a Deus também Pela Faculdade Boas Novas E também Pelo Instituto de Educação Boas Novas Que são braço da igreja Na área da educação Nós louvamos a Deus Pelos nossos mantenedores Por aqueles que semeiam Neste projeto Que traz vida Que traz transformação Porque leva Boas Novas Leva a palavra de Jesus E nós convidamos você hoje A estar conosco Como um semeador Deste projeto Aí na tua tela Você vai poder ver um contato Para você abençoar Para você se tornar Um semeador Deste ministério Que é o ministério Da palavra Nós louvamos a Deus Pela tua vida No final deste programa Nós vamos orar com você Então você já pode ligar Para nós O telefone que está bem aí Na tua tela É para você fazer contato Conosco Ligue Porque nós vamos levantar Um clamor Pela tua vida No último momento No último bloco Deste programa Mas não espere Para ligar Lá Ligue agora Fale com os nossos Atendentes Coloque ali A tua necessidade E nós vamos Juntos orar Sempre Quase que todo dia Alguém liga E diz Olha Deus ouviu O meu clamor Deus respondeu A minha oração Meu marido voltou Ou o filho Deixou as drogas Uma situação Da saúde Melhorou Deus tocou Na minha vida Deus responde Querido Deus ouve Mas para ele responder Nós temos que clamar Temos que orar Temos que buscá-lo Então nós queremos Te incentivar Não somente estar Na palavra Conosco Aqui ouvindo a palavra Mas no final Convidamos você Também estar na oração Conosco Porque Deus ouve O nosso clamor Ele age E ele responde Amém Nós vamos agora Para um pequeno intervalo Mas eu volto Daqui a pouco mais Com você Minha vida já está aberta Em várias passagens Que vão falar Para você e para mim Sobre a questão Do perdão Que nós vamos aprender A deixar Não é Abandonar E não nos entregar As nossas mágoas Mas exercer Aquilo que Jesus Fez por nós Ele nos perdoou Eu vou rapidamente Tá bom? Daqui a pouco mais Eu volto Com você Bem, estamos de volta Com você nesse momento E o tema de hoje Que nós estaremos abordando Ele é um tema Muito importante Porque é algo Que nós temos Que vivenciar Quase que diariamente Constantemente Nós precisamos Liberar perdão Perdão é um estilo De vida É algo que nós Precisamos sempre Porque nós Não vivemos Numa caverna Nós nos relacionamos Com pessoas E nos nossos Relacionamentos Abre-se oportunidades De nós ofendermos E de sermos Ofendidos Abre-se oportunidade De nós ferirmos As pessoas E elas nos ferirem Também É uma via De duas mãos Não é? Não é somente A questão de nós Perdoarmos Mas também De nós Pedirmos Perdão Também As pessoas Porque nós Também Ferimos E hoje Em resposta A pessoas Que tem falado Através das redes Sociais Falando Olha pastora Fala um pouco Sobre a necessidade Do perdão E nós vamos Então procurar Falar um pouco Sobre essa virtude Tão necessária Nas nossas vidas E antes de nós Entrarmos Nesta palavra Neste assunto Só quero te dizer Que nós temos Uma fanpage O Abrindo a bíblia Já deu um alcance Deu um alcance De quase 26 mil Pessoas Que foram alcançadas E muitas Têm curtido Compartilhado E estado Conosco Inclusive Uma das pessoas Que nos Falou Através Desse dispositivo Tão bom Que nos une Ela me disse Eu preciso Que a senhora Fale sobre o perdão E em resposta A isso Hoje nós estamos Então Abordando Este tema Nós estamos Hoje falando Sobre o perdão A importância Dele E nós podemos Hoje entender Algo Que o perdão Ele é Uma atitude Ele é uma ação E muitas vezes Por ele ser Uma ação Que nós Praticamos Nós esperamos Ter desejo Ter vontade De perdoar Mas muitas vezes A vontade E o desejo Não serão Experimentados Por nós Não é uma coisa Que a gente vai sentir Necessariamente Vontade De fazer Porque muitas pessoas Acham que Se eu sentir vontade Eu vou perdoar Mas se eu não sentir vontade Eu não vou Independente De vontade O perdão Não é algo Que a gente faz Porque a gente Quer Ou porque a gente Sente O perdão É liberado Em resposta A nossa Obediência A Deus É a primeira coisa Que nós vamos entender Hoje Se é algo Que é fácil Ou difícil Complicado Pode ser Tudo isso Tenho vontade Não tenho vontade Independente Ele é Algo Que nasce Em resposta Em É É Que vem Da Da minha Obediência A Deus Porque perdão Porque perdão é bíblico As pessoas falarem Que para elas Não é difícil Perdoar Muitas pessoas falam Sabe Para mim Eu tenho uma facilidade Em perdoar Você já ouviu alguém Falar isso? Eu já ouvi Pessoas dizerem que elas Não tem dificuldade Que não guardam mágo Porque tem facilidade Eu creio que não É uma questão De facilidade Eu creio que é uma questão De proximidade Proximidade Porque quanto mais próximo De mim Estiver o ofensor Mais dor Sentirá a minha alma Se aquela pessoa Que está perto de mim Próximo a mim Me ofender Me trair Me machucar Me ferir Será Mais doloroso Oferecer o perdão Do que uma pessoa Que não é do meu convívio Está longe de mim Uma tia avó Uma parente Da minha bisavó Sabe Uma pessoa longe Um primo Que te fere Ele está tão longe de você Que você não sente Tanta dor Mas quanto mais próximo A pessoa For de você E ela te ferir Mais dificuldade Terás Eu terei E você De nós Perdoarmos E essa é uma verdade Então não é a questão Eu diria Da facilidade A questão É a questão Da proximidade Pessoas mais próximas A nós São também As que mais Nos ferem Porque temos mais Relacionamento Com elas Uma esposa Que se relaciona Com o marido Marido com a esposa Filho com pai Mãe Nora com sogra Sogra com Nora Genha com cunhados São pessoas Que estão do nosso convívio E quanto mais Perto nós estamos De alguém Nesse convívio Mais oportunidade Surgirá De Ferirmos E sermos Feridos Também Então temos que entender Esta verdade Não é De que Eu até anotei aqui Um pensamento Quanto mais for o grau De proximidade Quanto mais ele se estreita Quanto mais for aquela pessoa Próxima a você A história muda E a proximidade Ela Muitas vezes Ela gera atrito Quanto mais perto Junto Vai ali rolando E vai criando Um certo atrito Porque estão sempre juntos Então É muito importante Você entender isso Porque o perdão Não é algo que você pratica Uma vez por ano Uma vez na vida É algo Continuo É algo Constante Para você não se iludir Porque você tem falado Mas eu já perdoei E aquela pessoa Não me agradeceu E aquela pessoa Não mudou E aquela pessoa Não fez Fez pouco caso E aquela pessoa Ainda me distrata Não se preocupe E não se Coloque o teu foco No que a pessoa faz Mas coloque o teu foco Naquilo que você Vai fazer Que é liberar O perdão Independente Se aquela pessoa Lhe pediu perdão Ou não Aí que fica difícil Porque é fácil Perdoar alguém Que implora O nosso perdão Que fala Por favor Me perdoa Eu errei Eu te feri Eu te machuquei Mas nem sempre As pessoas Que fazem isso Conosco Vão fazer isso Eu tive que perdoar Pessoas Queridas a mim Que eu amo Sem que elas Viessem Pedir Um pedido formal De perdão Para mim Não pediram E fica assim Mais difícil Mas o que Deus Pede de nós Não é se é fácil Ou difícil Ele pede Obediência E hoje eu quero Falar sobre o perdão Numa ótica Muito importante De algo Que já foi tratado Nesse ministério Que eu sei que você Assiste Você ama a palavra E nós somos aqui Companheiros De jornada Eu estou aqui Viajando com você Nessa peregrinação Por esta vida Nós estamos juntos Ninguém é melhor Do que ninguém Estamos no mesmo barco Estou com você E você comigo E você que tem Acompanhado aqui A ministração Esses dias Você pode ter lembrado Que falamos Sobre dureza de coração E uma das coisas Que impede o perdão É isso É dureza De coração Quanto mais duro Estiver o nosso coração Mais complicado E difícil Será Liberarmos o perdão E o que cauteriza O meu coração Endurece ele São atitudes Pecaminosas Inveja Julgar Criticar Não amar Não aceitar Ficar magoado E não tratar A mágoa A ferida O ressentimento Ele vai se tornando pior Ele não melhora Se você não tratar Ele fica mais Ele fica mais profundo E aí vai gerando Ira E vai se gerando Algo terrível Que é uma Que é um Um É A palavra pra ele É um ácido Que contamina tua alma Chamado rancor Rancor Ele entra na tua alma Ele faz parte de você Quando você Segura uma mágoa E você se ressente dela E você fica ali Remoendo ela A tal ponto Que você não consegue Perdoar Então Essa mágoa Se transforma em Rancor É um ácido Que corrói A tua alegria A tua paz A tua esperança Os teus relacionamentos E acima de tudo O teu e o meu Relacionamento Com Deus Falta de perdão É como esse ácido Esse rancor Ele não fica ali Só no rancor Daqui a pouco ele gera A ira O ódio A vontade que você tem De ver aquela pessoa morrer De querer matar Tem pessoas que matam Sabe por quê? Porque não conseguiram Perdoar Então hoje Nós vamos falar Sobre esse assunto Porque ele é sério E ele é necessário Ser praticado E vamos voltar A esse assunto Sobre a dureza de coração Quando Jesus No novo testamento É abordado Pelos fariseus Os fariseus Perguntaram Mas Jesus Como é essa questão De Moisés No antigo testamento Por que ele permitiu O divórcio? E aí Jesus responde Ora Moisés Permitiu Sabe por quê? Pela dureza Dos corações Deles Daquelas pessoas Eles eram duros E a dureza de coração Não promove Arrependimento E vou dizer algo pra você Pra nós liberarmos perdão E pedimos perdão Temos que ter Um quebrantamento No nosso coração E Jesus fala bem claro Não tem como Ter um casal Que se una E que haja restauração Sem que haja Quebrantamento Onde um pede perdão Onde um chora Aí por isso que Moisés teve que liberar E dar a eles Uma carta ali De divórcio E falar Vamos divorciar Porque o coração Porque o coração Era muito duro E se quebrantar E agir com atitudes De perdão Quanto mais perto Nós estivermos De alguém Mais nós vamos Nos expor A ser feridos Por aquela pessoa Porque pessoas Quando estão juntas Uma das outras Sempre vão De uma certa forma Ferir Umas As Outras E nós podemos Aqui numerar Esposa Esposo Nora Sogra Filho Cunhado Irmão Pai Mãe Irmã Irmão Sobre todos Que nós Estamos aqui Relacionando Eu gostaria De só mencionar Um pensamento Que a minha mãe Minha querida mãe Falecida mãe Falou pra mim Uma vez Ela falou assim Raquel Sabe por que é difícil A gente perdoar E ela me disse É difícil a gente Perdoar Porque Quando a gente Perdoa Nós estamos Abrindo mão De todos os Nossos direitos Quando eu estou Perdoando alguém Né Porque aquele que Perdoa Abre mão Dos seus direitos O direito De revidar O direito De querer Colocar as coisas Em pratos limpos O direito De se vingar O direito De reivindicar Então quando a gente Perdoa De uma certa forma Nós estamos Abrindo mão Dos nossos Direitos Eu gostaria hoje De abrir a Bíblia Numa passagem Do apóstolo Paulo Que ele fala Em 2 Coríntios No capítulo No capítulo 2 Ele fala No versículo 10 A quem perdoais Alguma coisa Também eu perdoo Diz o apóstolo Paulo Porque de fato O que tenho perdoado Se alguma coisa Tenho perdoado Por causa de vós O fiz Na presença De Cristo Eu perdoei E se eu fiz Eu fiz isso Porque eu fui constrangido Fui quebrantado E obedeci Aquilo Que Cristo Me Ordenou E aí o apóstolo Paulo Vai adiante No versículo 11 Ele diz Por que que eu perdoei? Para que Satanás Não alcance vantagem Sobre nós Ele está dizendo Por que que é importante Nós perdoarmos? Aqui ele está escrevendo Para a igreja de Corintos Então ele escreveu aqui Segunda Corintos Capítulo 2 Ele trata disso Nessa passagem Mais precisamente No versículo 10 e 11 Ele falou assim Eu perdoei vocês E aí ele fala No versículo 11 Para que Satanás Não alcance vantagem em nós Precisamos perdoar uns aos outros Para que o inimigo, Satanás Não alcance vantagem na nossa vida Em nós Para que não lhe Ignorando os designos dele Porque ele tem designos No coração que não perdoa O inimigo Ele está ali Sempre perpetuando Sempre colocando Sempre trazendo à memória Aquela dor Sempre fazendo você ver Como se fosse um filme Ah, aquele dia que eu descobri Que fizeram isso comigo Aquele dia que aquela pessoa mentiu Aquele dia que aquela pessoa me enganou Aí o inimigo vai colocando Como se fosse um filme Na tua mente No teu passado Trazendo de volta aquela dor Para você ficar remoendo Então você não pode ignorar O que o inimigo faz Mas nós não podemos ignorar também Que se a gente não perdoa Nós damos vantagem Não para Jesus Nós damos vantagem Para o nosso inimigo, o diabo Ele sai com a vantagem Está aqui na Bíblia Olha o que o apóstolo Paulo fala Olha, de fato Se tenho perdoado Por causa de vós Eu faço Para que Satanás Não alcance vantagens Sobre nós No momento que eu não perdoo No momento que eu guardo Essa máquina No momento que eu tenho Esse rancor No momento que eu estou aqui Com ódio No momento que eu estou Querendo me vingar E eu estou com raiva E eu estou falando mal Eu estou dando vantagem Para o meu inimigo E eu não posso ignorar Os designios dele Sobre o meu coração Porque eles não são Bons designios Eles são maus E ele vai fazer de tudo Para você relembrar Pensar Querer Se vingar Querer pegar nas tuas mãos Por isso que é importante Nós nos enchermos da palavra Amarmos Deus E falar Deus a tua palavra Vai ser o agente Que vai curar o meu ser E ela vai Eu vou reter esta palavra Eu vou ler esta palavra E ela vai transformando E ela vai te Amolecendo Porque dureza de coração Não nos permite o perdão Muitas pessoas não perdoam hoje Porque o coração está muito duro A dureza Tomou conta E ela não percebe Porque está duro Então hoje Acorde Se você está com uma capa A capa do engano Do pecado O pecado te endureceu Deixa Deus amolecer O teu coração Para que você volte a chorar Para que você volte a se arrepender Para que você volte A entender A importância Do perdão Na sua vida E na minha Como diz o apóstolo Paulo Não ignoramos Os desígnios Do nosso inimigo Porque no momento Que a gente decide Não perdoar Nós estamos dando A vantagem Para ele O que é vantagem? Por exemplo Quando eu digo para alguém Olha Eu sou 100% Jesus Ele tem 100% De vantagem Na minha vida Mas se eu não abro Perdão Para aquela pessoa Que me feriu Eu não sou 100% Jesus Jesus não tem vantagem Na minha vida 100% Tem uma porcentagem Que eu deixei Pela falta de perdão O inimigo atuar Na minha vida Aí ele tem aquela vantagem Não é 100% Jesus Você está entendendo? A vantagem que ele tem A porcentagem Entendeu? Estadilhando aqui Em termos claros Para você e eu Entendermos E hoje Deus quer Que você entenda isso Porque Deus está falando Ao teu coração Neste dia Perdão Nem uma vez por ano Nem uma vez por dia É constantemente O perdão deve ser Liberado Do nosso coração Porque é bíblico E porque ele é o caminho Para a nossa cura Se você quer cura emocional Cura das tuas dores Cura de coisas Que feriram a tua alma O antídoto O remédio A solução É o perdão Ele promove Cura Cura emocional Cura espiritual Cura até mesmo Física Amém? É o que Deus quer para você Nós vamos agora Para um breve intervalo Mas a gente vai voltar Falando aqui Sobre alguns sintomas Características Que pessoas Evidenciam Quando elas não perdoam Quem sabe Nós precisamos falar sobre isso Porque é importante E depois vamos falar O que é o perdão E o que não é O perdão Primeiro o que não é E depois o que ele é Tudo isso No próximo bloco Nós vamos tratar com você Não saia daí Tá bom? Nós vamos rapidamente Para o intervalo E voltamos daqui a pouco mais Com você Bem, estamos de volta com você Hoje Estamos falando sobre algo Tão tremendo Tão necessário Algo que nem sempre é fácil Mas ele é tão indispensável Para você e eu Vivemos vidas vitoriosas Que é o perdão E nós vamos ter oportunidade A vida inteira De perdoar pessoas Porque nós não moramos Numa bolha A gente mora E convive Com pessoas E nesse convívio Ou nós vamos feri-las E elas também vão nos ferir Ou um fera o outro Ou nós ferimos Ou somos feridos E acontece ambos Porque é assim Que a vida é Nós convivemos Com pessoas E pessoas São pó A Bíblia fala No Salmo 103 No versículo 14 Que Deus nunca se esquece Que a gente é pó Ele sempre lembra Olha Raquel é pó Fulano de tal é pó E pó Não é? Faz coisas Que só pó pode fazer Fere, machuca E tantas atitudes Porque nós somos Seres carnais E nós pelo pecado Que entrou Através de Adão Esse pecado Nos atingiu Então nós temos Essa predisposição Mas hoje Nós temos que entender Que o perdão É uma característica É um dom divino Mas ele não é impossível Que Deus nunca vai pedir Algo pra você Que ele primeiro Não tenha feito Olha Eu estou aqui Pedindo você fazer algo Se Deus pede perdão É porque ele perdoou Ele sabe Que você pode Nele No amor dele Na graça dele Exercer Este perdão Nós vamos falar um pouco Sobre algumas características O que acontece Quando uma pessoa Não perdoa A primeira coisa Eu diria É que a alegria Vai embora Um dos maiores Matadores Exterminadores Da alegria É a falta De perdão Vai embora Teu riso Tua boa disposição Bom humor A falta do perdão Também Rouba A nossa paz Falta de paz Falta de alegria Pode ser um indicativo Porque está acontecendo Quem sabe A falta de perdão No meu coração Então A falta de perdão Ela é evidenciada também Quando meu coração Não está bem Não tem alegria Completa Real Verdadeira Paz Verdadeira Sabe O coração Que não perdoa Ele está sempre Amargurado Ressentido Sempre está olhando Para os outros O que os outros Fizeram comigo Nós temos que Entender O que nós Também fizemos Com as pessoas Porque A gente Tem a mania De ser muito Flexível com a gente Mas rigoroso Com os outros Porque fulano Faz isso Fulano Olha para mim Assim Fulano Me despreza E a gente E nós Então nós temos que entender Que o nosso olhar Aquela anteninha Tem que estar Antenada Em nós Nas nossas Atitudes Quem não perdoa Sempre Não está livre Está preso Aquele A quem ele não perdoa E a única maneira De você soltar Aquela pessoa Que está preso Ele está preso A você E você Prende ele É perdoando Quem não perdoa Ele muitas vezes Se relaciona mal Consigo mesmo E com os outros Quem não perdoa Vive muitas vezes Sintomas Dessa falta de perdão No seu corpo físico Através De sintomas Eu não estou dizendo Que você Tem isso E que você não perdoa Pode ser que você Tenha uma outra coisa Mas é evidenciado Muitas vezes Através De enxaquecas Gastrites Dores musculares Através também De úlceras Pressão arterial Que se levanta Muito alto Pode ser também Uma evidência Insônia E uma das coisas Muito tristes Para aquele Que não perdoa É que ele vive Num deserto espiritual Ele não cresce E nós estamos A Bíblia fala Que aquele Que começou A boa obra Ele é fiel Ele quer completar Mas eu tenho Que permitir ele Todos os dias Completar Crescer Ser uma pessoa Conhecedora de Cristo Uma pessoa firme nele E um crente Não com a fé Minguada Mas uma fé forte Que cresce Então o teu crescimento Em Deus É comprometido O teu e o meu Crescimento espiritual É comprometido Quando nós Não perdoamos Nós deixamos De crescer No conhecimento Do amor de Deus Da graça de Deus Do perdão de Deus Um dia eu estava Criticando uma pessoa Que me feriu Essa pessoa me feriu E eu na minha mente Falando Pensando nela De uma maneira Não muito boa E eu estava ali Pensando 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 E Deus Vendo os meus pensamentos Me respondeu Nos meus pensamentos Enquanto eu estava Criticando aquela pessoa Que me feriu Falando Olha só Fulano me feriu Fulano fez isso Fulano me pediu Perdão corretamente Fulano Para lá e para cá E olhando o pecado Do fulano E Deus E Deus Me colocou Um versículo Na hora E eu pensei Que versículo é esse Que está vindo Na minha mente E eu pensei Sabe de uma coisa Esse versículo Está vindo Porque Deus Está colocando ele E Deus colocou Romanos 5 e 20 E eu pensei Que que é isso Romanos 5 e 20 Fui na Bíblia E aí Deus falou Estava escrito Aonde abundou o pecado Superabundou A minha graça Essa pessoa Que você está criticando Aonde abundou o pecado Na vida dela A minha graça Perdoou ela já Por que que você Está criticando ela Se eu já perdoei Então Se Deus perdoou Nós podemos Perdoar Também Pense nisso A Bíblia fala Para nós Algo muito tremendo Sobre o perdão Ela fala que É algo que Deus fez Mas Eu tenho estado Lido Eu tenho lido um livro E eu gostaria Quem sabe No próximo programa Falar sobre isso Porque eu acho que agora Nós não vamos ter tempo De abordar Tudo isso Eu vou aqui Dar uma fechada Aqui nessa administração Porque amanhã Nós vamos voltar Falando Sobre O que O perdão Não é Eu vou voltar Falando no primeiro item O que o perdão Não é O perdão Não é A aprovação Do que foi feito Porque quando você Perdoa alguém Você fala Poxa Eu tenho que aprovar Aquilo que ele fez De maldade Não Você pode Perdoar Aquela pessoa Sem aprovar O mal Que ela fez Nós podemos Liberar Perdão Alguém Que nos feriu Sem consentir E concordar Com o erro Que foi feito Que tem pessoas Que acham Agora eu tenho que Concordar Com todo o mal Que aquela pessoa Fez para mim Para poder Perdoá-la Negativo Olha o que diz aqui Aprovado o comportamento Negativo Da pessoa Eu posso Perdoar Sem aprovar Como é que eu posso Aprovar Por exemplo Um abuso sexual Uma violência Uma maldade Não somente Uma violência Física Mas uma violência Verbal Uma violência Contra a reputação Uma violência Contra uma pessoa Eu não posso aceitar isso Mas eu posso Perdoar Você está entendendo A diferença Você pode Não aceitar Aprovar O mal Que foi feito Mas perdoar Deus nunca Ouça bem Deus nunca Aprovou O pecado Não é? As atitudes De pecado Do nosso coração Ele nunca vai aprovar Mas ele perdoa Interessante, né? Deus nunca vai Dizer O mal Está certo Nunca O mal Vai sempre ser mal Pecado Vai sempre ser pecado Mas Deus fala Que aonde abundou O pecado Superabundou A graça dele Então Deus não aprova Pecado Mas ele perdoa Ele não aprova Ver aquele pecado Na vida do pecador Mas ele ama O pecador Então a mesma coisa O mesmo princípio É pra nós também Então se eu vou Aquele mal Que foi feito pra mim Eu não vou aprová-lo Mas eu vou Perdoá-lo Isso é algo Muito forte Sabe? No jardim do Éden Lá no começo Em Gênesis Quando Eles pecam Quando Eva Ela Né? Num ato ali De 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 ceder Né? A tentação Ela pecou Mas Deus Num ato De misericórdia Perdoa Eva Ele reprova O pecado dela De Adão e Eva Mas ele perdoa O casal A pessoa Então é interessante isso Você entender esse princípio João Capítulo 8 Versículo 11 Que fala da mulher Que foi pega Em flagrante De adultério Pegaram ela Arrancaram ela Jogaram ela Aos pés de Jesus E aí Jesus Estava ali Escrevendo Na terra Parece que estava Nem dando atenção Para ele De repente Ele fica de pé E ele fala assim Quem não tem O pecado Na sua vida Que seja o primeiro A atirar a pedra Sobre esta mulher Um por um Se retiraram Daquele local Um por um Até não ficar Uma pessoa Só a pecadora Que estava lá Que foi pega Em flagrante De adultério E Jesus Não concordou Com o pecado Dela Porque ele diz Vai Você está liberta Você pode seguir Tua vida Mas não Peques mais Não volta A esse estilo Então Jesus Não concorda Com o pecado Mas ele perdoa Nós não precisamos Concordar Com o que foi feito Contra nós Mas devemos Perdoar Perdoar Perdão é divino É algo que Deus tem Feito por nós E ele nos capacita Se ele fez Nós podemos Porque se eu falar Ah Deus perdoa Mas eu não posso Eu estou me colocando Num grau Acima de Deus Me achando melhor A Deus Que é Deus Pode Mas eu Que sou eu Não posso Então eu sou melhor Do que Deus Se eu não consigo Perdoar E não estou conseguindo Estou não liberando O perdão Estou me colocando Num grau Me achando que Olha Deus pode Mas eu não Então Deus é menor E eu sou mais Perfeita Porque eu não posso Perdoar Porque eu fui tão certa Tão íntegra Tão correta E aquela pessoa Foi tão errada Comigo Ora Nós não fomos Íntegos Nem corretos Com Deus Porque a Bíblia fala Que Jesus nos perdoou Sendo nós ainda Pecadores Errados Ele liberou O perdão Para nós Você está entendendo? Então não é a questão De você Ser melhor E você até pode ser Mas esse argumento Não vai muito longe Porque se Deus Que é Deus Que é perfeito Sem erro Que não é Não tem essa natureza Humana que você E eu temos Que o salmista Fala que Iniquidade Nós somos concebidos Nós somos seres Carnais Concupciência Da carne Se nós que somos Assim Não é? Falamos que não podemos Ora aquele que é Perfeito Fala que pode Eu perdoo Então nós temos que entender E aprender com Jesus E precisamos Ter corações Quebrantados Sem quebrantamento De coração Não haverá Perdão Nós vamos falar sobre No próximo Programa Sobre mais coisas Que o perdão Não é Você entendeu hoje Que o perdão Não é a aprovação Daquilo Do mal Que foi feito Contra você Você pode Perdoar Sem aprovar Daquele mal Entenda isso E o perdão É algo que Deus quer ver No teu coração E no meu Sabe E encha-se Da palavra de Deus Aonde abundou O pecado Superabundou A graça Você não ama Ser perdoado A gente Às vezes esquece Que a gente Foi perdoado É tão bom Quando alguém Nos perdoa Então vamos Passar pra frente Também Aquilo que É feito a nós A Bíblia fala Que de graça Nós recebemos De graça Nós devemos Dar também Sabe Deus Demonstrou O seu amor Por nós Morrendo naquela cruz Em que Jesus Morrendo naquela cruz Por nós Sendo nós ainda Pecadores Deus tem mais A tratar conosco Esses dias Nós vamos voltar Amanhã Falando Sobre outras Coisas mais Sobre a questão Do perdão Da importância Dele Na nossa vida Eu vou deixar Uma tarefinha Pra você Posso? Eu vou deixar Uma passagem Que tem falado Muito ao meu coração Eu lembro Uma das vezes Que a gente Sempre prega Sobre tantas coisas Mas eu lembro Um dia que eu vi Essa palavra Sendo liberada Através de uma mensagem Pela pastora Rebeca Câmara A minha querida irmã E eu lembro Dessa mensagem Pregada Há mais de 20 anos Aqui em Manaus Naquela época Foi no tempo central E era para casais Culto de família E alguém chamou ela Ali Para dar esta palavra Para pregar Esta palavra E ela leu Uma passagem Muito tremenda Que está Eu até anotei aqui Em Colossenses 3 E eu achei Tão linda Aquela passagem E eu falei Meu Deus Que coisa tremenda Para que nós Venhamos ter um coração Mais dócil Mais predisposto Mais assim Quebrantado Então eu vou deixar Deixar para você Uma pequena tarefa Aqui Essa passagem E você vai ler ela Tá bom Você vai ler ela hoje E você vai deixar Deus quebrantar O teu coração Ele está aqui Em Colossenses Vamos lá Filipenses Colossenses 3 Versículo 18 12 Que diz assim Revesti-vos pois Como eleitos de Deus Santos e amados De ternos afetos De misericórdia E de bondade E de humildade E de mansidão E de longa-animidade Sem essas características Vai ser difícil Você perdoar Para você e eu Temos perdão E oferecemos perdão Temos que ter Ternos afetos De misericórdia Bondade Humildade Suportando Uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Se alguém Tem motivo de queixa Contra um outro Assim como o Senhor Vos perdoou Assim também Perdoai-vos Acima de tudo Porém Esteja o amor Que é o vínculo Da perfeição Que tremenda Essa passagem Amém E aí o versículo 16 Fala Permaneça pois Em vós Habite Ricamente Em vós A palavra De Cristo Essa palavra Me capacita Me amolece Me quebranta A exercer o perdão Porque o coração duro Nunca vai me capacitar Mas o quebrantamento Vai me fazer Uma pessoa Rica em perdão Uma pessoa que perdoa Fica com essa palavra Está em Colossenses 3 Versículo 12 Até o versículo 16 Eu vou agora Para um breve Intervalo Mas eu vou aguardar você Aqui comigo Que a gente vai orar Nós vamos orar juntos Daqui a pouco mais Bem estamos de volta com você Nesse momento Nós vamos orar Levantar um clamor Com você Levantar um clamor A Deus Deus ouve E Deus responde Quero estimular você A ter fé A não desistir Porque a fé é isso Ela persevera Ela vai Quando tudo parece Que não vai acontecer Está tudo difícil Está tudo contrário Deus queira a tua postura De fé De crer que Deus pode E isso Deus vai honrar E isso Deus vai honrar E nós vamos orar Com a Maria A Mara Que pede Para Deus libertar Sua família Libertação pela família Por ela Mara Que não consegue Perdoar Mara As vezes é muito difícil Não é uma coisa fácil Mas Deus vai te fortalecer E vai te capacitar A perdoar Porque perdão Não é um luxo É uma necessidade Para a gente ter vida espiritual E vida com Deus Então você hoje Vai não ouvir Não ouvir o que o teu inimigo Tem a dizer Ah eu não posso Você nunca vai poder Perdoar Imagina Não Você vai abrir mão Um pouco desse orgulho No teu coração Também querida Como eu tive que Abrir mão do meu Abrir mão de De atitudes E até Nessas feridas Para que O Espírito Santo Venha trabalhar Nos quebrantar E nos capacitar A palavra Hoje Foi com certeza Para o teu coração E você vai sim Vencer Mas vencer Através do perdão Amém Vamos orar com você Mara Orar também Para o Davi O Davi Que está doente Um menininho muito lindo Ele está com a dor da garganta Vamos orar que Jesus Venha curá-lo Orar pela Rafaela Pela sua vida sentimental Pela irmã Rita Pelo seu grupo Que é chamado Casa de Davi Um grupo de oração Que o Senhor venha os guardar E livrar de todo o mal Vamos orar pela Marina Pelo seu esposo E também pelo filho dela E pela sua Nora Vamos orar também Pela libertação Do filho da Luzilene Que está nas drogas Vamos orar não somente Pelo teu filho Luzilene Mas para todos os filhos De mulheres hoje Que estão ligadas conosco Aqui na palavra Que estão sentindo essa dor Deste filho que está ali No mundo das drogas Continue Luzilene Que Deus vai ouvir Deus ouve você E Deus liberta Não subestime o poder Que Deus tem E a pessoa pode falar Ah, mas é muito grande É muito forte Porque é cocaína Heroína Para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Como dizem Gênesis 14, 18 Haverá coisa demasiadamente difícil Para Deus Ou 18, 14 Estão nesses versículos aí Em Gênesis Porque não tem coisa difícil demais Para Deus Nós vamos orar também Com a Neide E Neide Eu estou lendo aqui O teu pedido Eu não quero te expor aqui Mas dizer que você Vai ser sábia Com essa pessoa Que voltou Que está angustiado Que está duro É normal estar angustiado E duro Porque estava no pecado E o pecado Cauteriza Endurece Desnorteia a pessoa Ele fica sem sentimentos Fica duro Você vai agir amável Vai agir com sabedoria Com graça E Deus vai usar você Para restaurar ele Amém? Então você já sabe A Neide Vá para a casa do Senhor Busque Deus Entenda que De uma certa forma É normal ele estar assim E ele vai melhorando À medida que você Vai tratando a ferida E vai ajudando ele E amando ele Tá bom? Isso é algo muito importante Que você vai também fazer A tua parte Para que essa restauração Seja completa Não fica desanimada não Tá bom? Que Deus está agindo Ore por ele Cobre ele de oração De oração de libertação Ele está no processo ainda De libertação E Deus quando começa Ele é fiel E ele termina Mas não seja Uma pessoa que vai Questionar ele Mas seja uma aliada Junto Fortalecendo Entendendo Que é normal Sentir assim Agir assim Porque quem estava No pecado Não é um momento Um dia que muda Ele vai Sabe É um processo É um processo E você vai ser sábia Para entender Este processo Amém? Nós vamos orar Neste momento Pai em nome de Jesus Colocamos essas vidas Preciosas Diante de Ti A causa Senhor Do Davi Venha curá-lo Pai Tocar nesta criança A causa da Marina Senhor Pelo seu esposo Pelo seu filho e Nora Nós oramos pela Casa de Davi Esse grupo de oração Senhor Abençoa Protege Guarda Abençoa a Rafaela Senhor Sua vida sentimental Amara Que nessa hora Está dizendo Que está muito difícil Perdoar Senhor Dá ela graça A força Para ela exercer Aquilo que é Um ato de obediência A Ti Senhor O perdão Nós oramos também Pela Neide Pai Pela vida dela Que está angustiada Com essa pessoa Pai Ó Senhor Dá ela graça Paciência E amor Para gerenciar Esta Este problema Este momento Que ela está vivendo Nós oramos por ela Pai Fortalece o coração dela Fortalece a luz Ilene Pai Dá libertação Ao seu filho Senhor Que está nas drogas Senhor Liberta De uma maneira Poderosa Este jovem Senhor Nós te pedimos Pai Colocamos nas Tuas mãos Todos esses pedidos O da Neide Pai O pedido Senhor Da Luzilene Da Rafaela Da Rita Senhor Da Marina Pai Da Mara Senhor E da Valda Colocamos Senhor Diante de Ti Sabendo que Tu és Deus poderoso Em nome de Jesus Pai Amém 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 Fique na paz Até nosso próximo programa Deus te permitiu